Dar-nos parabéns à Casa do Pouco por mais esta iniciativa das charolas, que é uma coisa que eu digo sempre, que é muito nossa, que nos tem muito cá de dentro quando se canta, ao mínimo, neste caso, mas também quando se dá às vivas e no contexto onde estamos, vivemos isso, passamos cá para fora aquilo que sentimos, seja com sátima, seja com parabéns, seja com saludações, seja o que for, mas é muito nosso. E esta atividade, que é uma tradição nossa, deve ser preservada e só é possível se continuarem aqui a juntar. Porque não é que a charola é si, há muita documentação sobre isso, há muitas coisas gravadas, mas é por este convívio que ao fim e ao cabo as pessoas discutam de se juntarem, de partilharem momentos, de se ajudarem uns aos outros, que é isso que é importante, que é vivermos ao fim e ao cabo em comunidade, e é isso que as charolas permitem de estretar os atos e ajudar-nos uns aos outros. E nesse sentido, acho que devemos continuar com isso, e vocês em particular. Uma boa noite a todos, bom ano para o deputado, que daqui a um ano gostam de estarem todos com muita alegria, muita alegria, muita ajuda, muita solidariedade. Excelentíssima, diretora regional da cultura, doutora Adriana Nogueira, Excelentíssima, vice-presidente da União de Fretesias, Conceição Estoi, professora Guilmar Paulo, Excelentíssimo, diretor do Inatel, Sr. José António Moraes Lopes, Excelentíssimo, presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo da Conceição de Fado, Excelentíssimo, vice-presidente da direcção da Casa do Povo da Conceição de Fado, Excelentíssimo, presidente da Assembleia do Clube de Ciclometores Antigo, Excelentíssimo, presidente do Conselho Fiscal da Casa do Povo da Conceição de Fado, Minhas senhoras, meus senhores, em primeiro lugar, deixo aqui saltações fraternas para todos nós. Em segundo lugar, quero agradecer a todas as pessoas aqui presentes que se associaram a este jantar de convívio. A luzir ao encerramento da xarola da Casa do Povo de Conceição de Fado, é uma tradição que se mantém e perdura há 38 anos. É obra, mas isto deve-se. É este grupo de homens e mulheres que dão o seu máximo em prol da instituição, do qual eu me orgulho e fico muito honrado com todos vós. Por isso, parabéns, aquele abraço de sempre, que eu gostaria, meus amigos e amigas. Por isso, este grupo, durante o mês de janeiro, teve uma panóplia de atuações, cerca de 35 atuações em vários pontos, freguesias, de aldeias, de cidades, enfim, é obra também, do qual eu vou prazer resistar e tornar público. Teste feito, que estes homens e mulheres fazem por esta casa, que conseguem elevar bem alto a todo o mundo, a todo o país que gosta desta cultura, que é uma cultura popular que deu uma grande riqueza que temos no nosso país. Felizmente. Pois, meus amigos e minhas amigas, vocês são extraordinários. Eu estarei sempre junto a todos vós para o que der e vier. Estou muito grato a todos vós, como já disse. Por isso, faço votos que continuem. É pena que muitos, infelizmente, dos fundadores, infelizmente, já não estão entre nós. e outros desistiram, por motivos óbvios, mas, temos muita esquentude, felizmente, que tem como matar, portanto, esses lugares, essas vagas. E então, tudo isto, é, uma riqueza que nós temos, em prol, da instituição, Casa do Povo, da Conceição do Fado. Assim sempre, eu, não gosto muito, de individualizar, pessoas, mas, me desculpe, mas, vocês já sabem, que é sempre assim. Para, um bar, navegar, tem que haver, um timoneiro, como é óbvio. E, aqui, nesta casa, nomeadamente, nesta atividade, obviamente, tem que haver, também, um timoneiro. para o caso a dois, um, que eu não posso esquecer, não posso deixar, aqui, de, referir, que é o nosso diretor, João Manuel Ministro, que está, acolá ao fundo, da mesa. Ele, ele, infelizmente, andou um pouco, debilitado, enquanto, a Charola, atuava, mas, com a garra dele, com o entusiasmo, com o amor, que ele tem, ao grupo, a Charola, porque ele é um dos fundadores, é o único, dos fundadores, que permanece, neste grupo. Ele, fez tripas de coração, como se diz, para acompanhar, o grupo, neste, um pouco, debilitado. e então, para ele, meu grande amigo, um grande abraço, e uma salva de pármulas para ele. Obrigado. Depois, temos o segundo, que é a pessoa, que põe o grupo, operacional. Posso dizer que, os ensaios, começam, em novembro, no dia 1 de novembro, são dois meses de ensaios, duas, duas, duas vezes, por semana, durante dois meses, novembro e dezembro, até, depois, se aproximar, o dia 1, que nessa altura, o grupo, começa a sair à rua. E então, é ele, que põe. Ele faz as músicas, ele faz as levas, ele é acordeonista, eu põe-lhes, grupo, o profissional, Braneiro, professor Jorge Alves, uma salvação. Obrigado. 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 Minhas amigas, não vos vou, maçar mais, porque, certamente, ainda há aqui pessoas, que vão, dirigir uma palovrinha, faço voto, que para o ano, estejamos todos cá, novamente, é sinal, que, estamos vivos, e com saúde. Portanto, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço, um beagem, um bom ano, 2019, para vocês todos, e para as vossas valerias. Muito obrigado. Excelentíssima diretora, Adriana, gostaria que eu preferisse, aquilo que eu preferisse. Obrigado. 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 a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou a gostar, esta noite. Estou há pouco tempo, de adenção de um alto futuro, portanto, há cerca de dois meses, mas não pude deixar de aceitar este convite. Não conheço todas as charolas, não conheço as associações, e fui para procurar informações sobre estas, que é o grupo da Conceição. Vi o que a mim fizeram, para que esteja a casa do povo, hoje é outra realidade. na altura foi uma luta difícil, foram anos para conseguir, depois conseguiram estar com a pessoa, e depois tiveram dez anos, para conseguir separar-se, portanto, e ter a nossa autonomia. e isto agora consegui a dizer, que é muito bom ver este centro militar, porque tudo que faz falta nas nossas cidades, ou nestas aldeias, que se tornaram quase, sacerdotes de cidades e de metódios, é esta ideia, esta parquilha, que neste momento está aqui a conseguir fazer. Isto é, já sei que a final de que a juntaram, que eu estou a partilhar, foi uma pessoa que fez, a d. Manuel, por exemplo, fez muito tudo isto. A d. Manuel! A d. Manuel! A D. Oyster, eu agradeço o convite que me fizeram, sei que a ação cultural é importante, portanto, na direção de jornal, aponha, igualmente, quer dizer, eu não sei o que faço, eu delervo estas coisas, mas está em vida, muito por exemplo, a primeira 9 de amei, eu sei, mas, em qualquer maneira, na direção de jornal, aponha sempre, nem que seja, moralmente, todas estas atividades, que são atividades muito importantes para mantermos o destino, portanto, mantenham-lhe sempre, muito bom trabalho, boa viagem para Marrocos, Gostaria também que preferisse mais para as palavras da excelentíssima vice-presidente, da União de Freguesias, Conceição Estoi, professora Gilmar Paulo. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Sr. Victorino, muito obrigado por ser um generoso convite. Sr. Diretor, e por motivos, por meio profissional. Quero que dá um grande abraço à cozinheira. Peço desculpa. A todos, um sucesso muito grande para o ano que agora entrou há pouco tempo. E boa viagem para Marrocos e grandes sucessos. Muito obrigado. Não uso a palavra. Gostaria que o Sr. Presidente da Assembleia Geral, convê-me para conferir-se aqui umas palavrinhas. Faça-me o Sr. Presidente da Assembleia Geral. O Sr. é a entidade máxima desta casa. Gostaria a ver uma verdade de um torno joelhão. Gostaria a ver uma convenética. Não uso a história jogo. Agora, boa noite a todos, meus amigos. Conhecido ao Sr. Presidente da Assembleia Geral desta casa do povo. Vou marcar uma assembleia para a próxima semana, para fazermos mais um jantar. Mas tem que ser a dona Manuela a fazer o jantar. Bem, meus amigos, obrigadinho pela vossa defensa, mais uma vez a Xarolas tem sido um espetáculo. Bom, vá, boa noite a todos. Boa viagem para Marrocos e que corra tudo bem, como é normal, porque isso é o reforço químico da Casa de Pouco da Paz em São de Vá, corta-se bem a todo o lado. Vá, meus amigos, obrigado. Boa noite a todos. Foi um prazer. Obrigado. Para finalizar, quero agradecer e quero dar uma palavra de preso ao meu grande amigo que desejo aqui que já foi o Presidente da direcção desta Casa que está sempre disposto a filmar à conta dos nossos convites. Desejo aqui aquele abraço para ti. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado. 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 Para a charola continuar, pensem bem como vai ser. Quero ver menos gente. Mais gente a trabalhar e menos gente a comer. Então, é isso que eu quero ver. Tá junto com os pais, o que é disc um exemplo aqui, ou me dizer que é mais, tem mais que a gente tá da sim. Quando estou com esta malta, aproveito cada momento. Não me livre de tocar nem quando esqueço do instrumento. A esta, rapaziada jovem, umas palavras vou dizer. Gosto muito de vos ver. A manter a tradição, quer seja no Facular ou no Geraldo da Conceição. Viva! 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 Pensam por ser pequenina? Que a não sei limar. Agora vou tirar uma viva. Toma, vai pescar? Viva! Vá lá! Eu digo de coração, digo com muitas emoções, Conceição será sempre Conceição e o resto é sombração? Sim, sim! Foram 30 anos nesta xerola, trabalhei o quanto pude, Mas agora tudo acabou por motivos de saúde. Viva! A xerola chegou ao fim, Tudo bem, aconteceu. Obrigado, Sr. José Gilquim, Por a oferta que me deu. Viva! Obrigado, Sr. José Gilquim,